Bruno, você não é chato, eu gosto de você, eu morro de rir com seus tweets, eu te sigo. Pode dar um pau, só que eu não vou fazer crítica mais, só isso, se for pra me esticar, se for pra não me seguir, não tem motivo de fazer crítica, desculpa, eu sou desse jeito, quem me conhece sabe, é estratégica de jogo. Bruno, eu vou falar pra clara de você, você vai ver, manda a clara de esticar. Eu não canto, quero pausar, diga e falam. Eu não vou falar pra clara de esticar. Ai gente, para, fama subiu a cabeça, nada a ver, falei muito pra estar aqui, só isso. A gente não quer ir em seis horas pra estar aqui hoje. Gente, os seguranças daqui estão muito cabulosos. Eles não deixam a pessoa ficar mais de dez segundos pra estar aqui hoje. Olha, olha aqui o pessoal de sorte, gente. Olha a hora da água. Tem muita vibra aqui dentro. Tem muita vibra aqui dentro. A vó tomou o ué no camarim, gente. Vocês não viram? Ela tomou. Diego, não é? A bicha tendo arrastada, gente. Socorro. Não pode tirar foto com o celular. Tem muita gente. Gente, o evento está lançado. Bom, a de cabelo azul ou a outra? Na casa. Bem, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Gente, vai ter uma trilha muito sem noção aqui também. Gente, vai ter uma trilha muito grande. Gente, vai ter uma trilha muito grande. Gente, agora são até 5 da manhã. 6 horas, 5 horas da manhã. Gente, vai ter uma trilha muito grande. Gente, vai ter uma trilha muito grande. Eu estava passando o meu arroba Andrei S Oficial Eu estava passando o meu arroba A Clara já me segue, mas segue lá Eu estava passando o meu arroba 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 Estou te vendo, Bruna! Estou te vendo, Bruna! O clima entre elas estava ótimo, lá no Camarim elas estavam super à vontade, as duas. Estou te vendo, Bruna! Você não quer ir com o único das duas, o maior evento só tem a que você quer, gente! Socorro! Esse foi o evento mais longo que elas tiram foto! Os figuranças estão pegando pesado mesmo! Gente, elas devem estar exaustas, a van já está com cara de cansada! Mas está bem em cima de um salto desse, né?